Ao separar as cordas, separe na ordem que você vai colocar. Então, você observa que eu separei da primeira para a sexta. Primeira corda, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Vamos começar trocando a corda de uma guitarra de ponte fixa. Essa é uma semiacústica, a ponte dela é fixa, portanto não tem alavanca e não se mexe, ok? Nosso primeiro passo é retirar a corda velha. Para isso, basta desenrolar. Desenrolei a corda. E tirei ela da tarraxa. Para evitar de se machucar, ou mesmo dela enroscar em alguma parte da guitarra e de repente ferir a guitarra, corte essa ponta, essa dobra que sobrou. Já corta ela. Com o seu alicate de corte, você vai e corta o excesso. Depois é só desencaixar ela do lado de cá. E pronto. Bom, agora você pega a corda que você estava separado, a sexta corda. Eu vou começar pela sexta corda, ok? Desenrolo com cuidado a corda, para evitar que ela tenha dobras, ok? Desenrolei, desenrolei a corda, pego essa pontinha aqui e coloco na ponte. O encaixe, o encaixe, nas guitarras de ponte fixa, cada modelo tem o seu tipo de encaixe. Alguns você vê por dentro, né? No caso da semiacústica, ela foi só encaixada, ok? Aí eu tenho que tomar um certo cuidado para ela não soltar no momento que eu for colocando a corda. Aí eu vou puxando a corda levemente e colocando no carrinho. No carrinho aqui da ponte, ó. Estiquei a corda. E encaixo na tarraxa. Puxo a corda. Depois, eu deixo mais ou menos uns quatro dedos de folga. E faço o quê? Faço uma pequena dobra levemente, acompanhando a tarraxa. Dá uma conferida para ver se está no carrinho certo aqui. Deixo o dedo apoiando para não soltar, ok? E vou travar a corda agora. Vou apertar a corda. Se você usa o enrolador, você pode encaixá-lo e usar a manivelinha, ok? Observe que você sempre aperta a corda da guitarra no sentido anti-horário, ok? E vai apertando. Dá sempre uma conferida se está nos carrinhos, tanto da pestana quanto da ponte. E aperta a corda até dar a afinação correta. Afinou, vai novamente agora, você... Isso para qualquer um dos modelos, você vai laciar a corda. Dá uma esticada. Levemente, não força demais, né? Mas é uma bela esticadinha, ok? Observa que a corda da guitarra aguenta 80 quilos de força. Então você não precisa ter dó, não. Porque a corda não vai arrebentar se você puxar ela um pouquinho. Obviamente, isso não vai ser o Hulk, né? Mas, devagarzinho, na manha. Você viu que eu usei o polegar e os dedos para puxar no sentido contrário. Lá, novamente, dou uma apertada para afinar. Novamente, vou laceando. Várias vezes, se você laceia a corda. E afina novamente, para ver, para até ela ficar legal. Bem na pontinha, bem na pontinha mesmo, eu vou e corto o excesso que sobrou da corda. Dá uma conferida se o excesso foi bem cortado, para não furar o dedo, né? E pronto. Está feita a troca da corda. O mesmo processo para todas as outras cinco cordas. Conforme você for trocando as cordas, vá sempre afinando já. Não deixe para afinar depois no final. Não. Já vai, aperta e deixa a corda devidamente afinada. Ok? Para evitar justamente o problema no tensor. Para que a curvatura do braço não sofra nenhuma alteração. Ok? Não deixe para afinar. Não deixe para afinar. Não deixe para afinar. Obrigado.